Alô, amigos, eu tô na área, aqui é o Elias. Agora na tela pra você. Alô, amigos, eu tô na área, aqui é o Elias. Estou aqui pra falar sobre essa convocação pra Copa América. Momento muito importante na minha carreira, estou muito feliz. Espero em busca desse título trabalhar ao máximo pra ajudar meus companheiros a levar esse caneco pro Brasil. Estou representando o Corinthians na seleção brasileira, todo esse trabalho que foi feito agora nesse início do ano. Estou muito feliz por estar representando eles. Então, momento muito importante pra todos nós aqui no Corinthians. Fico feliz e espero ajudar ao máximo a seleção brasileira a trazer esse título pro Brasil.